Fala pessoal, tudo beleza? Galera, ontem, dia 6 de dezembro, postei aqui no meu canal um vídeo mostrando aí as médias parciais dos concursos para admissão sextônios no Médio do Colégio Militar de Curitiba, né? Então daí disponibilizei o arquivo em PDF, fiz um videozinho mostrando aí pra vocês os cálculos aí das médias parciais, né? Em função disso, bastante gente veio me perguntar também as médias parciais dos demais colégios, né? Que, assim, o que aconteceu, né? Só situando vocês aí, quem não tem acompanhado aí, né? Dia 4 de dezembro, os colégios militares divulgaram aí as notas de redação, né? Pelo menos a maioria deles divulgou aí as notas de redação dos candidatos que fizeram o concurso e com as notas de redação e também as notas aí das provas de português e matemática, né? Das provas objetivas lá no caso, é possível a gente compor uma média parcial dos alunos, né? E assim, por que que eu digo parcial? Já é importante vocês saberem disso, tá bom? Isso aqui ainda é antes de, assim, é antes de alguns candidatos entrarem, né? Possivelmente com recurso de redação. Então, caso algum candidato entre com recurso e ganhe, essas notas aqui, elas podem mudar, né, galera? Só que, assim, de acordo com a nossa experiência, a gente sabe que é muito difícil isso aqui mudar, né? E quando muda é pouquíssima coisa. Então, a gente pode dizer, basicamente, que isso aqui é o final, né? Tá? Se mudar vai ser pouca coisa, tá bom? E daí, assim, galera, o que que eu fiz, né? Eu peguei essas informações que estavam dadas aí em PDF separados pelos colégios militares, juntei tudo e fiz os cálculos da média e, com isso, consegui estabelecer as colocações para os candidatos, né? Dos candidatos que fizeram o concurso para todos os colégios militares, aqueles que disponibilizaram aí as informações necessárias para que a gente conseguisse fazer esse cálculo. Não são todos que disponibilizaram, eu já vou comentar isso, tá bom, pessoal? Daí, assim, só antes de eu mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar, só quero pedir aí para vocês, né, galera? Deu um maior trabalhão fazer isso aqui. Então, me dá uma força aí. Deixa o like nesse vídeo, né? Clica aí no gostei. Se inscreve aqui no canal para você estar sempre por dentro aqui dos conteúdos que eu posto para vocês. E, principalmente, compartilha com outras pessoas que também possam ter interesse nisso aqui, né? Outros pais, grupos do cursinho, manda aí para geral. Assim, para quem vocês sabem que pode se interessar porque isso aqui também vai me ajudar bastante vocês estarem compartilhando aí esse meu trabalho, beleza? Compartilho o vídeo, compartilho os arquivos aí que eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Isso aqui é bastante importante para mim, beleza? Daí, assim, né, pessoal? Deixa eu mostrar aqui daí para vocês, então, como é que vai funcionar, né? Olha só. Aqui, então, eu tenho a planilhinha, né? Aqui eu estou na planilha do ensino fundamental, sexto ano, mas eu fiz para o médio também, tá bom, pessoal? Daí, assim, daí aqui eu tenho Brasília, né? Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Fortaleza, Salvador, né? E todos aqueles que disponibilizaram as informações necessárias eu fiz os cálculos aí, estou disponibilizando para vocês, vou deixar tudo em PDF aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? É só você baixar, ver aí, daí, então, a colocação do seu filho, né? Ou de algum parente, alguém que você sabe que tentou, tá bom? Está tudo organizadinho aqui para vocês, beleza, galera? Daí, assim, né? Algumas ressalvas, por exemplo, Brasília aqui, ó. Se vocês olharem aqui, a gente só tem uma coluninha com a prova objetiva, né? A prova objetiva aqui, no caso, é composta por português e matemática, assim que não tem, diferentemente dos outros colégios aqui, as notas de matemática e português em separado. Por quê? Porque Brasília só disponibilizou essa informação da prova objetiva como um todo, né? Claro que a gente consegue calcular a média final com isso, né? Assim, a média final parcial, né? Conforme eu falei, mas a gente não consegue aplicar aquele critério de desempate, que é o seguinte. Assim, caso haja empate nas médias aqui finais, né? A gente sabe que o primeiro critério de desempate é a redação e o segundo é a prova de matemática. Aqui a gente não teve como aplicar esse critério, mas nos outros colégios que disponibilizaram as informações necessárias, eu apliquei esse critério aqui e já está tudo, assim, já estão todas as colocações aqui com os seus devidos critérios de desempate, tá bom, pessoal? E daí, assim, né? Mais algumas informações importantes e pertinentes aqui pra vocês, tá? Não foram todos os colégios militares que disponibilizaram de maneira pública aí as notas aí nas provas de matemática, português e redação. Alguns deles, por exemplo, só disponibilizaram lá na parte que somente os inscritos conseguem acessar, tá? Então, assim, a gente não tem, de uma maneira geral, todas essas notas. Então, nesse caso, né, não havendo as informações suficientes, eu não tive como calcular, né? Aí aqui, por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, Manaus, São Paulo, Porto Alegre, Santa Maria, eu não tive acesso às informações, eu não tive como fazer os cálculos aí. Agora, pra aqueles colégios militares que disponibilizaram as informações, eu fiz e estou deixando aqui pra vocês, tá bom, galera? Conforme eu falei, é só ver aqui na descrição do vídeo, fazer o download daquele arquivo, né? Eu vou deixar tudo em PDF pra vocês, você faz o download daquele arquivo que te interessa aí, ver aí a colocação do seu filho, né, do seu amigo, de repente aí, de alguém que você queira saber, tá bom? Pessoal, espero que isso ajude vocês, me ajudem também aí que eu já pedi, né? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, tá bom? E é isso aí, pessoal, espero ajudar vocês, tá? Ah, mais um detalhezinho importante aqui, né, galera? Pro pessoal que tá procurando essas informações depois que passou o concurso, né, isso aqui, no momento que eu tô fazendo essa postagem, gravando esse vídeo, é bastante recente aqui, né, mas pra galera que for buscar essas informações depois pra ter uma ideia das notas relativas aos concursos, é bacana vocês se ligarem no seguinte detalhe, né? Esse aqui é o concurso 2020 pra 2021, então aqui daí já tem um fato interessante de vocês saberem que o ano de 2020 foi bastante atípico, né? Foi ano da pandemia, o ano que a gente teve quarentena, muitos alunos, aí eles acabaram estudando em casa, né, não tiveram aí acesso ao cursinho normalmente, conforme eles têm, né? Então, eu acredito, né, eu particularmente acredito que isso fez com que as notas tivessem caído um pouco, se fosse um ano comum as notas seriam um pouco mais altas, né? É bom vocês se ligarem nisso, né? E daí, assim, um outro detalhe importante é que, muito embora tenha esse fato aí da pandemia, né, das aulas presenciais terem sido suspensas na maioria dos lugares aí, também tem o fato de que esse aqui foi o primeiro concurso em que a gente teve o novo modelo de concurso, né? Ou seja, todas as provas, português, matemática e redação serão realizadas em um único dia, nos outros, assim, nos outros anos, né, em anos anteriores, essas provas eram realizadas em dias separados, matemática em um dia e português em redação num outro dia, tá bom? Então, bacana vocês saberem disso aí também, né, pra galera que tá buscando essas informações depois, beleza? Bom, pessoal, o que eu tinha pra passar aí pra vocês, então, era isso, espero ajudar vocês aí, tá bom? E é isso então, valeu, galerinha, nos vemos aí nos nossos próximos vídeos, um grande abraço e até lá! Tchau, 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 tchau!